Imagens de câmeras de segurança mostram o casal numa loja de produtos eletrônicos. A mulher a apresenta como auditora fiscal aposentada e diz que quer comprar uma cadeira e duas televisões de última geração. Depois de entregar os documentos pessoais, os dois sentam nas cadeiras esperando a aprovação do crédito. Com sucesso, o homem que usava a tornozeleira eletrônica coloca os pés para o alto, em comemoração. É que os documentos usados para fazer a compra eram falsos. A mulher se passando, nesse caso específico, por uma auditora fiscal aposentada, no mínimo 12 vezes eles conseguiram dar um prejuízo para essa vítima de 1 milhão e 100 mil reais. Mediante abertura de contas bancárias, em que obtiveram empréstimos de forma indevida e também conseguiam cartões de crédito e realizaram compras aqui nos shoppings da capital. Hoje, o casal foi preso em uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Goiás. A mulher foi detida em Goiânia. Já o marido dela, na cidade de Uruçaí, no Piauí, onde já estava preso desde agosto por ter aplicado o mesmo golpe. Esse indivíduo achava que nunca seria preso ou seria solto de imediato. Tanto é que ele estava com a tornozeleira eletrônica escolhendo objetos que seriam pagos com cartão de crédito que eles obtiveram de forma fraudulenta. Então, estava rindo na cara da sociedade aí. Na casa dos dois, foram encontrados objetos para falsificar os documentos. Os dados das vítimas são obtidos em fóruns clandestinos na internet. Infelizmente, eles obtêm esses dados de forma fraudulenta. A gente não pode falar como, mas eles selecionam. Falam que era uma pessoa, uma mulher de tal idade, aposentada, que tem um salário de tal, 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 e vai selecionando com esses dados. Só dessa vítima, dessa auditora fiscal aposentada, foram 12 atos. Então, dois meses, eles acabaram aí utilizando o nome dessa mulher de forma indevida. Ou que ele vê que não tem mais utilidade, parte para outra vítima.